Olá, crianças! Hoje vamos aprender sobre as esculturas. E no final, tem desafio! Vamos nessa? Escultura é uma arte 3D. Ela pode ser esculpida, modelada, moldada ou construída. Utiliza-se diversos materiais, entre eles os metais, pedras, madeira e até mesmo plástico. Muitos artistas se expressaram com essa forma de arte. Vejam que legal! Uma escultura de um balão gigante. Agora é a hora do desafio! Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau!